Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isto não era aqui. Trus, trus. Ai, malta, tenho aqui um saco cheio. Cheio de merda. E agora vamos ver quem é que aceita esta porcaria. Isto é de um saco que encontrei, que é da China, ou da Tailândia, ou desses países que eu não quero saber deles para nada. Mas pode ser que esta burra aceite esta porcaria. Quem? Outra vez, não. Este ano, não. Vim entregar presentes, minha querida. Ok, mas nesse saco nojento... Mas já está aberto. Eu tinha que comer o que era, não é? Imagina que era bom. Se era bom, não vinha entregar, não é? Dá-me cá esta merda. Minha querida, posso te ver a abrir ou não? Não. Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero mostrar-vos as coisas que eu encomendei da Temu para oferecer para o Natal. Quer dizer, não sei se vou mesmo oferecer. Primeiro temos que ver se vale a pena e depois sim ver se vamos oferecer. Por isso é que estava a ouvir alguma coisa. Não, não deve ser. Então, tenho aqui a lista das pessoas para quem eu penso em estes presentes. Eu já não me lembrava muito bem, tenho que ser sincera, porque esta encomenda demorou mais ou menos duas semanas a chegar. Então, duas semanas é uma vida e eu já nem me dou com estas pessoas. A verdade é essa. Ainda não me dou com os meus pais. Os meus pais, elas me daram. Descobri que sou adotada. Por acaso não sou, mas preferia. Bora lá. Para a minha mãe. Quem é que eu encomendei? Tem que ver que... O que é que eu tenho aqui? Ai, era isto! Olha, isto já vem aberto. Isto é para o Kiko. Isto é para a minha avó. Então eu gastei um total de 47€ neste vídeo para 7 pessoas. O que quer dizer que eu... Gastei... Cerca de 6,70€ por pessoa. Que é incrível. Isto é que é poupar. Comprar lixo online. Por pouco de dinheiro. Poupar. Girl Matt. Não conhecem? É aquela teoria estúpida que ninguém pediu. Porquê que estão a chamar as mulheres burras? Girl Matt não é chamar uma rapariga burra. Eu acho que eu sinto burra. Pronto. Eu comprei isto para a minha mãe. A minha mãe adora carnaval. Isto é uma máscara de velha. Ah! Cheira quase mal. Cortou 10,49€. Eu acho que os preços até me botam sempre a mudar. Ou há coisas iguais por preços diferentes. Eu não sei. Fá, achei bom. Foi uma máscara tão fixe. Pronto. Isto tem aqui estas coisinhas. Eu vou estar assim. Consigo ver bem, mais ou menos. Tenho quase uma visão de 80%. Consigo respirar, embora o cheiro aqui dentro seja um bocadinho tóxico. E adoro este cigarro. É a parte que eu mais gosto aqui da máscara. O cigarro. Está mesmo aqui, não é desenhado? É mesmo uma cena que eles fizeram aqui. Este lenço está incrível. Parece que encaixa bem aqui. Isto é bem assustador. Eu acho que a minha mãe vai amar isto. Eu odiei. Acordem máscaras. Depois começa a suar. Sou uma pessoa que sua muito. E fica só nojento aqui dentro. Mas acho que a minha mãe vai... O que é que é que se passa? Está aí alguém? Comprei-te um presente de Natal. Sim. De uma loja que é a Temu. Não é mais fios. Sou eu. És tu mãe. Bom, antes já estás assim. Espera. Não é mais a cara da mãe? É isso. Olá, saludo. É muito bom. Para o meu pai. Gastei 11,15€. Isso significa que há produtos que ainda não vos mostrei que são mesmo muito baratos. Lembra-me desta camisola. Isto é inesquecível, não é? O meu pai faz ciclismo. Então achei que ele ia gostar de ter um t-shirt de cerveja. It's beer time. Que horrível. Pai, desculpa. Eu sei. Eu exagerei. Eu sou estúpida. Eu estou a adorar isto aberto. Olha, nem se vê. Vamos ver. Ele vai poder usar isto. Nem se vê as letras. Parece só um palhaço. Pelo menos não diz. It's beer time. Que é ridículo. Eu achei péssimo. Pai, o que é que tu achaste? Pai, e para ti, muito rapidamente. Comprei também uma camisola para o teu ciclismo. É o que diz a camisola. Ai, 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 ai. Não diz nada. Beer time. É fácil ir ao ciclismo. É muito discreta, né? Eu tenho duas avós. E uma é muito diferente da outra. Uma gosta de coisas requintadas, clássicas, bonitas, fancy. A outra gosta de tudo. Pará, gosta de coisas clássicas, né? Eu sei que ela gosta de receber pessoas em casa, de ter muita gente, de ter coisas bonitas, decoradas, de coração de Natal. E portanto, eu comandei uma coisa que eu achei muito fofa. Que são estes anéis de corda nape. São 6 peças. Custa 6,97€. Vem assim em pack já. Vejam lá se não são lindos para o Natal. Acho que a minha avó vai adorar. Que coisa fofa! Malti, isto é um ótimo presente. Não estou a gozar. As avós vão amar. As vossas mães também. Se tiverem mães assim, mais normais que a minha. Eu não uso, vou já dizer, não uso assim estas coisas douradas e coisas na mesa. Nem sequer vou dar um jantar de Natal porque eu não quero pessoas que querem em casa. Acho que a minha avó vai gostar. Vamos ver. É o seu nome? Pois, amor. Tens uma tampa, não é? Olhe! Esta carta é boa. Ela vai receber um presente. Ela vai ficar tão contente. Tão contente. Fó! 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 Trouxe um presente! Trouxe coisas de coordenar para o Natal. Fó! 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 Que lindo que são! Partiu-se! Agora são só 5! Não são giros? São muito bonitos! Muito bonitos! Obrigada, querida! Ho ho ho! Oh brother! Para a minha amiga Rafa, tenho aqui uma coisa muito fofa. E eu tenho que confessar, eu para ela, como por sempre a pensar em mim. Porque eu sei que se eu achar fofo, ela vai achar fofo. Em princípio, não é? A não ser que seja assim coisas muito estranhas. Também acontece. Estas luvas custaram! 5,97€. E são umas luvas de ursinho! Porquê? Nós vamos à neve juntas no final do ano. Não, não é no final do ano mesmo. No princípio do próximo. Nós e outros amigos. Vai ser muito gira. Já foi o ano passado e adorei. Até gravei vlog aqui para o YouTube. E ela vai adorar estas pa... Bem, eu tenho duas avós. E uma delas é um bocado... Para esta avó frenética, tenho que dar um presente frenético. Os óculos de sol custam 3,98€. É questão de pelo! Mas eu para esta avó também costumo comprar coisas que eu mesma gosto. E que eu usaria. Que é o caso destes óculos. É que isto vê se tem cor-de-rosa. Isto põe um filtro de cor-de-rosa nos óculos. Não tens nada do sol, esqueçam! Esqueçam o que tens são! Esqueçam a segurança! O bom e saudável é ter coisas giras e baratas. Giro e barato é o que está a dar. Tem mochi na Aliexpress. Adoro tudo! Vamos ver a minha avó agora. Continuo com o meu saco cheio de presentes para oferecer. Desta vez, a avó Celina é o alvo. Let's go! Ela adora ser filmada, portanto não vai haver problemas com violação de direitos de autor. Nem violação no geral. Let's go! É para saltar! É para saltar! Olá! Anda cá! Vamos ver a rafa! Anda! Anda cá! Anda! Anda! Olha lá! Vai para casa! Ia matando o cão! E com o gajo agora vão querer entrar, de certeza! Este é o perigo, pai! Este é o perigo! Esta gaja mete-se nas pernas do gajo! Ho ho ho! O que é que fiz para a avó? Pai Natal! Tenho um presente para ti! O teu ainda não chegou, vô! O meu! Ai! Que bruta! Vê se gostas! Ai! A avó adora! Não são gigas! Mas depois dizem que a avó é maluca! Ai! Pois isto és mesmo! A avó! Barbie! Porque a avó é uma Barbie! É! Gostaste? Gostei! São lindos, não são? Estão! Pronto! Até para a avó é meu meu Natal! Já não estou a filmar? Com licença! É para mim! Não sei se vocês sabem! Provavelmente sabem! Eu tenho uma grande amiga barra inimiga! E a Georgina! Nós damos super bem e super mal quando ela me copia! Vamos sempre a copiar os posts no Instagram! É uma palhaçada! No Youtube uma palhaçada! Ah não! Ela não tem canal de Youtube! Eu é que tenho! Ah! Pois é! Esquerda! Mas se ela tivesse a dar como a copiar! Isto é muito, muito grave! Mas pronto! Eu adoro a com a minha amiga! Então eu decidi comprar-lhe um anel que tem tudo a ver com ela! Não sei se vocês já viram! Mas ela tem aquelas mãos cheias de cristal! Horrasas! Não é? Pronto! Que é um bocadinho parou! Gio! É um bocadinho parou! Já te avisei querida! Mas eu também gosto imenso! Também gosto! Eu comprei um anel que ela nunca vai perceber que foi da Temu! Porque isto parece mesmo uma joia! Isto que estão... Estão a ver? Olha! Esta joia aqui! Está muito larga! Só que ela também tem um dedo assim mais rechonchudinho! Eu acho que vai dar! Vai dar! De certeza! Então vou usar aqui neste... Olha! Não se partiu! É pelo menos disso! Com boa qualidade! Já sabemos que tem! Só que eu não lhe vou poder dar neste vídeo! Porque ela anda um bocadinho ocupada! Sabe? Que ela agora está lá no país! Não sei qual é que é o país! Exatamente! Esqueci-me! Ela está-me sempre a dizer ainda! Outro tempo disso! Mas pronto! Ela agora não pode receber o meu presente! Ela vai receber no Natal! Juntamente com o do Cristiano! E do Cristianinho! E da Cristianinha! Pronto! E depois ela... Depois ela vem aqui ao canal dizer se gostou! Está bem? Não é neste vídeo! É no outro! Por último! Tenho presente para o Kiko! Claro que tenho presente para o Kiko! Não é? Tinha que aproveitar! Ele não gosta! Mas ele vai aprender a gostar de coisas baratas! Pessoal! Tem que aprender! Porque a vida não está fácil! A vida não está fácil também! 6,97€! É o preço deste gorro! Ele está a ouvir! Vamos fazer para o gorro! Vamos lá mostrar no gorro! É um gorro um bocadinho pornográfico! O que é que isto diz? Yes Daddy! Ah! Yes Daddy! Vamos mostrar! Amor! Fecha os olhos! Vou-te dar o teu gorro! Estás preparada? Espero que gostes, amor! Não é uma cor que costumamos usar muito! Fecha os olhos! Abre os olhos! Yes Daddy! Yes Daddy! Yes Daddy! Isso é a maior merda que eu vi na minha vida toda! Isto é o meu presente! O quê? Isto é que era para mim! Mas tu achaste que eu ia usar isto! Amor, foi sete euros! Vais usar isto! Vou usar isto para ir a outra! E agora tens de ser assim! Yes Daddy! Yes Daddy! E assim arranjei uma forma de esconder a barba do Kiko! Ou melhor! A falta dela! Para sempre! E terminamos assim o vídeo! Espero que vocês tenham gostado de muitos presentes! E das reações... Estou em nove! Quando é que desconto? Juro que eu agora ouvi algo... Eu ouvi algo... Que está aí? Mosquita!